Boa tarde, nós estamos aqui hoje para trazer uma grande novidade, a Drincursos está fazendo a primeira parceria no Brasil com uma tribo indígena, a tribo dos Quiriris, aqui na Bahia e nós estamos aqui com o cacique Manuel, da tribo Quiriris, e eu vou perguntar pelo qual é a importância desse curso de máquinas pesadas aqui na sua aldeia, na tribo dos Quiriris, qual a importância para a sua tribo esse curso de máquinas pesadas e de literatura agrícola para vocês? Eu acho muito importante porque é uma necessidade hoje para o povo indígena de estar habilitado e com seus conhecimentos, essa é uma das importâncias e estar preparado para o mercado de trabalho e hoje se você não tiver uma formação, um conhecimento, então você não faz parte do mercado de trabalho e hoje para mim, como cacique, é uma honra ser procurado, sei que vou fazer campanha para os indígenas, posso estar se interessando a fazer esse curso porque é um certificado que ele vai ter e ele vai estar preparado para o mercado de trabalho. A outra importância é que nós temos necessidade, nós temos aguada e barreiros aqui e com esse curso vindo aqui para dentro os alunos já vão aprender já beneficiando essas aguadas, fazendo a limpeza que nós chamamos de tanques ou barreiro ou aguada e quando Deus mandar chuva aí que vai criar água para nossos animais, para nós ter água de produção. Ok. E a gente muito sensível a essa possibilidade e a necessidade dos índios também, a gente está trazendo para cá para essa tribo essa parceria e a gente quer dizer o seguinte, que a Dream Cursos também quer trazer esse trabalho social para a tribo Kiriris e eu espero que em outros estados, outras tribos também possam fazer parceria com a empresa, assim como a Dream Cursos. assim como o Cacique falou que acho interessante nossa parceria com eles aqui, a gente quer agradecer aqui de público, Cacique, por ter aberto aqui a tribo, a sua aldeia para a Dream Cursos, dizer que nós estamos sensíveis a essas parcerias e trazer benefício e desenvolvimento para todos os índios do Brasil. Muito obrigado. Quero agradecer. Eu quero agradecer a oportunidade, até que essas oportunidades são difíceis. E é uma oportunidade que a gente tem que ter porque mostra a capacidade que nós possamos ter.